Olá pessoal, hoje é dia 16, estou ao vivo porque estamos com alguns empresários convidados por André Fuli nesta reunião e é uma oficina que a nossa pauta de hoje, olha só, o pessoal já está experimentando a pauta olha que legal, o Fuli está lá também, ele não quer aparecer muito, mas a ideia é essa olha a nossa pauta, para quem não conhece essa fruta, o pitaia, o que será que nós vamos fazer com a pitaia só vamos descobrir depois do almoço, porque aí também é surpresa, o Fuli não quer contar para a gente então nós estamos aqui, experimentando, está bom aí galera? pensa no trembão pensa no trembão? pensa no trembão? olha o delício o que passa aqui? vamos experimentar, para quem não conhece a fruta, olha que bacana que ela é, que linda que ela é olha como ela é bonita além de linda, deliciosa deliciosa, né? e ela tem a vermelha que é um magenta, né? uma cor magenta, olha que linda olha que legal, eu quero Stefania, eu vou te mandar, Luiz, boa tarde manda um beijo para a Selma, essa linda é para todos vocês quem é? Ana Paula Nunes ai Ana Paula, um beijo linda, comendo por mim e por você e a Branca, olha só que legal gente então nós, hoje estamos fazendo esse curso, vai ser um curso de três dias, essa oficina para o André Fuli, aqui na TV local e vamos montar um programa, vamos falar tudo relacionado a TV, então vamos sair aqui com 30 horas de curso, olha que maravilha, né galera? e cada um profissional de uma área, olha então estamos aqui, oi Ju vamos ver se a gente consegue fazer a pauta antes de comer toda a pauta, né? você tem que deixar para mim, hein? o Renato, legal que vai ter ainda para sobremesa, né? depois do almoço ainda tem uma caixa inteira aqui, olha o dia todo, para inspirar a gente é, o Fuli foi bem legal, hein Fuli essa veio do sítio Bambuzal é, é do Bambuzal, né? olha lá, oferecimento Bambuzal vocês devem conhecer quer que eu fale sobre a oficina? o sítio Bambuzal, fala, vamos eu vou passar um pouquinho para o Fuli aqui, vou virar aqui meu vou gravar ele vai explicar um pouquinho pode estar aí, já está com você pessoal, boa tarde, tudo bem? eu sou o André Fuli o que nós estamos fazendo aqui hoje é o seguinte é uma oficina nós vamos desenvolver um trabalho em cima de um assunto determinado com uma linguagem documental é um programa jornalístico nós vamos desenvolver um programa do início ao fim desde a reunião de pauta a construção do assunto captação de material entrevistas nós vamos fazer um documentário sobre a história da pitaia o que é a pitaia o que essa fruta representa e com um pano de fundo que são, na verdade algumas pessoas que trabalham com ela e tal, que a gente vai usar umas histórias bonitas aí para cobrir o assunto ou seja, imagens bonitas entrevistados interessantes pessoas bonitas que trabalham com isso com histórias lindas então é uma oficina não posso chamar de curso porque todos nós trabalhando juntos e todos nós estamos aprendendo um com os outros então é uma oficina técnica onde a gente vai fazer um trabalho construir uma história construir um trabalho que vai servir de base para quem quer produzir vídeo profissional com qualidade com uma linguagem técnica bem desenvolvida e daí isso fica para o resto da vida então quem tem vontade de fazer seu canal para o YouTube quem tem vontade de desenvolver vídeo com um assunto determinado sobre sua empresa sobre seus produtos sobre coisas que vocês queiram vender queiram passar para as outras venham procurar a gente aqui venham fazer essa oficina com a gente que no final de 30 horas você sai daqui afiado dá para ganhar prêmio gente calma galera tá aqui ó o Fazenda o Elidio da Imobiliária Salles o Selminha nossa querida da rádio a Erika olha o cabelo cabeleira cabeleira Marcos Martinate Martinate vocês conhecem né também no meu Facebook e o Juliano Alde fazendo o nosso make of o nosso mestre de hoje nossa mestre você é o seu colaborador é virei para mim aí é isso aí eu vou comer minha pitaia e depois vocês acompanhem aí um pouquinho ele não vai soltar tudo porque esse curso aqui é um curso fechado né e